Segurada aí, pô! Vamos lá! Encontrou! Lucas Vasquez, cruzamento pro Cristiano! Gol! Sai todo mundo! Sai todo mundo! Paga ingresso de novo! Volta! Sempre tem gol de Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Gol! Black, Black! Olha na favela de Itaco O som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Vou usar a lança perfume Vou tá água aqui pra dar um rolé Mas vira é meu valor É aqui na selva do urso Sabe que nós é o assunto É putaria no complex Olha na favela de Itaco O som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Oh, bebê! É o bebê daqui tá no comando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando